Gente, começaram mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey, apresentado por mim, Elis Cunha. Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Bom, eu voltei aqui para Cephyros, e a única região chamada de Berço dos Mitos. A primeira coisa que eu vou explorar na Ilha de Cephyros é o ponto de sincronização. Vamos lá. Vamos lá. Meu irmão, tu quer vir me poupar comigo, que eu tenho nível 30, não é? Nível 30. Será que aumenta aqui? Não aumenta não, aumenta, não é? Aumenta. É o Europa que está atrás de mim? Não, é o... Vamos matar ele. Droga. Droga, ele vai lá, rapaz. Vamos lá. Não vou morrer. Ah... Lapadas segura e vai ficar pertinho Tchau! Mercenário derrotado, velho e se eu subir de nível aqui eu acho que mais perto do 4 cheguei, ah cheguei não, tem que matar a Europa, perdi tempo de vídeo aqui brother, 3 minutos já de vídeo eu quero completar série e fóssil, em 40 minutos acho que demorou umas 6 horas, tive que dividir em 2 partes ah 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 bom continuando a exploração de Cephyros nossa eu vou para essa interrogação aqui ah 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 Achei. Acau com ruído. Este local aqui também. Uma armazeninha. Vamos subir no telhado. Capitão, suprimento de guerra e tesouro. Capitão está ali já. Suprimento de guerra, tesouro está ali. Está aqui o suprimento de guerra. Capitão está aqui. Peraí, Capitão. Com licença. Não sei ver essa página aqui. Não sei ver. 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 Vamos lá. Graças a Deus eu peguei um suplemento bom né brother Vou pegar o tesouro Eu acho que o local concluído Local concluído Eu acho que a minha meta é 40 minutos Vou emplacar agora Eu acho que minha meta é 40 minutos Eu acho que eu sou só ropa, eu acho que é ropa Então eu não quero saber não Minhas abandonadas, tem um tesouro Porque ela está atrás de mim ainda O cara exerce tesouro Achei o tesouro Opa Opa Um braço Um capacete melhor Ixi tem tanta coisa melhor aqui Eu vou usar isso aqui Eu vou usar isso aqui De novo Ah Aí não presta Itens Tem um côncio em total só um Preciso de mais oito pra Chegar no nível cinco da Espada dele Capacete Esse daqui é o melhor Um 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 O local concluído Vamos para cá Que susto mano, não sei que ele nem ia andar Vamos ficar só do olho nessa nave Eu só luto se for controlado Isso não é isso Ele está com proteção Ele está bem protegido Bem protegido não Ele tem um guarda-costa com ele ali Vamos lá, vamos descer Vamos descer aqui Dá para fazer um assassinato aéreo Trocar o concluído Trocar o concluído Eu nem saquei ele Ah, saquei o É brilho com você não É mal aí Vamos lá 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 Não, tudo interessa não Putz grila mano, tu vai perder o teu vídeo pro cara Bom, tu já matei o cara já Saquei 10 couro macio muito bom E olha aqui a madeira E olha Lago Polidecto Que temos aqui Nada Ah, tem um tesouro Tem um tesouro aqui Tem um tesouro aqui Tem um tesouro aqui Opa Um posto bom E aí E aí E aí E aí E aí não era melhor? mas não dá a ver, Feral Pronto, eu terminei o vídeo Próximo vídeo é essa missão e depois é essa Ah, tem uma interrogação aqui é bom que eu comece de lá o próximo vídeo o próximo vídeo é bom que eu comece de lá é bom que eu comece de lá um tesouro por favor Eros, que seja eu achei o tesouro é de meio galera vamos lá pegar o tesouro o tesouro aqui é meu local local concluído tem mais algum lugar para concluir até que seja foi curto eu estimei 40 minutos só tem as missões secundárias tudo que falta oito fragmentos não é? e aí 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 não não vai ser os próximos vídeos gente gente obrigado por assistir deixa o comentário like ativo o sininho um abraço aos cavalheiros um beijo às damas fiquem com Deus se inscreva no canal se você não está inscrito siga-me no Twitter e até o próximo vídeo e aí